Comentário no Jornal da Manhã de Augusto Nunes, nosso companheiro do programa Morning Show. Bom dia, Augusto. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Em fevereiro de 2010, o preso político cubano Orlando Zapata Tamaio morreu depois de 85 dias em greve de fome na cadeia. Enquanto o dissidente agonizava, Lula baixou em Havana para bajular a ditadura e atacar os seus opositores. Vejam o que ele... ouçam o que disse o então presidente brasileiro. Greve de fome não pode ser utilizada como um pretexto de direitos humanos para libertar pessoas. Imagine se todos os presos em São Paulo entrassem em greve de fome e pedissem libertação. Lula não viu diferenças, portanto, entre os que lutavam pela liberdade em Cuba e os bandidos comuns brasileiros. Passados sete anos e meio, Lula foi condenado a nove anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. Ficou parecido com os presos de São Paulo, mas continua resolvido a posar de perseguido político. No mesmo palavrório em Havana, Lula explicou porque se recusara a interceder pela libertação de 20 presos políticos de verdade. Aspas... Temos de respeitar a determinação da justiça e do governo cubano, de prender as pessoas em função da lei de Cuba, assim como quero que respeitem o Brasil. Fecha aspas... Raul Castro, portanto, está proibido pelo próprio Lula de solidarizar-se com o companheiro condenado. Precisa respeitar a justiça brasileira, que se limitou a punir, na forma da lei, o ex-presidente que se tornou um fora da lei. É isso, Tiago. Tchau.